Jaca CB, o moral da Bahia O faridão ligado e as meninas toda longa S.B. com a catuaba derramado da pastora Toma, 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 toma Essa é nossa! Vai S.B. vai catuaba papai Vai junto a catuaba aí Luciano, vai E a galerinha aí do fundão Chega pra cá pra beber catuaba vai Chega O faridão ligado e as meninas tudo longa S.B. com a catuaba derramado nela Toma, 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 toma Pega a catuaba lá Luciano, pega a catuaba vai Toma, 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 toma O faridão ligado e as meninas tudo longa S.B. com a catuaba derramado nela toda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa é nossa papai! Souro do Brasil aí, ó! Que, que, que é o pegação Isto é sucesso, que é o pegação Isto é sucesso, que é o pegação E quem montou essa empresa tem Carro importado na garagem Muita grana vive, vem só viajando E dando um rolé Compramos, pano de marca E presente pra você E na vantagem, o Luca Bisolo Quando não vende na noite Ele consome o produto O privilégio de viver no paraíso Arrudeado de mulher Sem assumir o compromisso E é massagem, toma e toma Todo dia já gostei de putaria Vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião De salário qualquer Eu vou largar o meu emprego E montar um cabaré Eu já cansei de ser pião De salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego E virar rapariguero Eu já cansei de ser pião De salário qualquer Eu vou largar o meu emprego E montar um cabaré Eu já cansei de ser pião De salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego E virar rapariguero E quem montou essa empresa tem Carro importado na garagem, muita grana Vive bem só, viajando e dando um rolé Comprando os panos de marca e presente pras mulheres E na vantagem, o lucro absoluto Quando não vende na noite, ele consome o produto O privilégio de viver no paraíso Arrudeado de mulher sem assumir o compromisso E é massagem, toma e toma todo dia Já gostei de cuidar e é, vou largar o público Eu já cansei de ser pinhão, de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pinhão, de salário coelho Eu vou largar o meu emprego e virar rapariguê Eu já cansei de ser pinhão, de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pinhão, de salário coelho Eu vou largar o meu emprego e virar rapariguê Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré E quando toca esse piseiro, a novinha quer pressão A poeira levantando e a galera sai do chão Quando toca esse piseiro, a novinha quer pressão A poeira levantando e a galera sai do chão Vale, então já tá ligado e abatilhando a pressão Respeita, respeita, respeito desmantelo A poeira levantando e as meninas no piseiro Respeita, respeita, respeito desmantelo A poeira levantando e as meninas no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo A poeira levantando e as novinhas no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo A poeira levantando e as novinhas no piseiro E esse ano a zv dessa é nossa, pá Joga pras cabeças, SP Abro o sono, porta a bala, bota que é o pega-sal, pá E quando toca esse piseiro, a novinha quer pressão A poeira levantando e a galera sai do chão Quando toca esse piseiro, a novinha quer pressão A poeira levantando e a galera sai do chão Paredão já tá ligado e a batida na pressão Respeita, respeita, respeita o desmantelo A poeira levantando e as novinhas no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo A poeira levantando e as novinhas no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo A poeira levantando e as novinhas no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo A poeira levantando e as novinhas no piseiro Essa é nossa, papai, que é o pegação Abre Isso que é sucesso de repente Ei, papai, segura o vaqueiro, SB Abra o porta-malas do golzinho, treme-chão Abra a casela, solta o couro que o vaqueiro chegou Abra a casela, solta o couro que o vaqueiro chegou O boi na faixa eu vou botar O boi na faixa eu vou botar As vaqueirinhas eu vou levar A capoeira vai rolar Vai ser só tome, tome Vai ser só tome, tome Segura sua vaca que meu boi tá solto Abra a mala, solta o som e tá tudo Libera Abra a casela, solta o couro que o vaqueiro chegou Abra a casela, solta o couro que o vaqueiro chegou O boi na faixa eu vou botar O boi na faixa eu vou botar As vaqueirinhas eu vou levar A capoeira vai rolar Vai ser só tome, tome Vai ser só tome, tome Abra a casela, solta o vaqueiro Abra a casela, solta o vaqueiro, solta o vaqueiro E ela joga, joga e joga na minha cara O mal de tadinhas me ligando E madrugada e ela joga, joga e joga na minha cara Ela joga na minha cara Abre! Vou ativar o modo, foda a putaria que me aguarda Se ex fosse bom, eu ainda namorava O mal de tadinhas me ligando de madrugada Se arrependeu, que eu tá deu uma sentada Que eu tá deu uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara O mal de tadinhas me ligando de madrugada E ela joga, joga e joga na minha cara E ela joga na minha cara E ela joga, joga e joga na minha cara O mal de prato e ex-me-ligando E madrugado e ela joga, joga e joga na minha cara E ela joga na minha cara E o jujujo se mais forte, net Saria Romana simplesmente a melhor de Campinas Vou ativar o modo foda-putaria que me aguarda Se ex fosse bom, eu ainda namorava O mal de prato e ex-me-ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara O mal de prato e ex-me-ligando de madrugada E ela joga, joga e joga na minha cara E ela joga, joga e joga na minha cara O mal de prato e ex-me-ligando de madrugada E ela joga, joga e joga na minha cara E ela joga na minha cara Estourou! É a hashtag que é o pegação E a vaquejada continua, meu papai E cê quer, 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 quer o pegação Atualizou SB Abre! Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha vida agora é num carvalo galopar Um carvalo bem selado na garupa, um chicote Dou o aço na morena e o cheiro nunca gosta Oh, 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 morena Dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Oh, 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 morena Dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Oh, 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 morena Dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Oh, 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 morena Dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Eu quero aquela de SB, ó Aquela do cabelo preto Aquela chapa vaqueiro Segura minha galera do vaqueiro Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha vida agora é num carvalo galopar Um carvalo bem selado, na garupa um chicote Dou aço na morena e o cheiro no frangote Oh morena, dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Oh morena, dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Chapa vaqueiro Segura a minha galera do vaqueiro Oh morena, dá uma chance pro vaqueiro que o vaqueiro vale a pena Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu vou vencer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu vou vencer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E minha rapariga é tchê 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 tchá tchá Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E minha rapariga é tchê tchê tchá 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 Rapariga e minha rapariga é tchê 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 tch Minha rapariga é tchê-tchê-tchá-tchá Minha mulher respeita em mim, mas sou fã E minha rapariga é tchê-tchê-tchá-tchá Rapariga 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 Estourando Toca no paredão Que é o Pegasô